Vocês estão bem, gente? Tudo tranquilo com vocês? Quais são as novidades? Vocês viram as últimas mensagens que eu postei aí no meu canal? Postei duas mensagens, aliás, postei algumas, né? Das administrações que eu fiz lá na Bahia. Eu acho que vocês devem ter visto. São as mais antigas, se bem que vieram logo umas depois das outras, né? Mas as últimas foram sobre a doutrina do pecado e da retribuição divina. Que fala sobre o fato de Deus se irar, se vingar e até mesmo matar em algumas situações mais extremas. E esse assunto do caráter de Deus, ele é tão mal compreendido na grande maioria das igrejas, porque, pelo que eu tenho visto, alguns segmentos cristãos vão para um extremo da doutrina e outros vão para o outro extremo. E só me lembra daquilo que Paulo falava em Romanos capítulo 11, versículo 22, quando ele disse que nós devíamos considerar, considerar a bondade e a severidade de Deus. E eu não sei, mas eu acho que está faltando um pouco disso, né? Da consideração dos dois aspectos relacionados ao caráter divino. Deus, o nosso Pai. Sim, ele é muito bondoso, mas não significa que ele também não seja severo. E eu acho que, por falta de uma abordagem equilibrada sobre os dois pontos, as igrejas acabam... as igrejas e as pessoas, de forma geral, né? Claro. Acabam ficando aquém ou além daquilo que o Novo Testamento realmente ensina, e a Bíblia como um todo também, sobre a pessoa de Deus. Existem, sim, os dois lados, né? A própria crucificação de Jesus Cristo prova isso. Afinal de contas, quando a gente lê ali Isaías 53, você observa que se fala claramente que a Deus agradou moê-lo, ele foi traspassado, ferido de Deus. As feridas que caíram sobre Jesus, na verdade, seriam aquelas que viriam sobre todos os homens como punição pelo pecado do mundo. Mas Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas transgressões. E se pelas feridas dele, como nosso substituto, nós somos sarados. Mas é interessante observar a ira de Deus sendo expressa em Jesus Cristo, sendo derramada sobre Jesus Cristo, ainda que seja para a nossa redenção, mas é uma demonstração vívida do caráter de Deus. Por ser um Deus perfeito e bondoso, ele se ira todos os dias, como as Escrituras revelam. A própria existência do inferno é uma demonstração da bondade de Deus, do caráter justo, puro e santo dele. Muita gente não me entende isso. Mas quando eu digo que Deus não é mais bondoso do que ele é severo, porque tem gente que pensa, não, Deus é muito bom. Como se isso significasse que ele não punisse, que ele não fosse severo, que ele não se vingasse ou que não matasse. Mas eu sempre digo que Deus, na verdade, ele é proporcionalmente severo ao tanto que ele é bondoso. Ele é diretamente proporcional. Ele é diretamente proporcional, severo ao tanto que ele é bondoso. E eu sempre gosto de exemplificar, como inclusive eu falei aí nessa última ministração que eu postei, que eu perguntei se vocês tinham visto, eu gosto de exemplificar através dos sentimentos que nós temos, nós que somos maus, né? Seres humanos, com a natureza caída, embora tenhamos nascido de novo, sejamos cheios do Espírito Santo, ainda temos uma natureza animalesca, caída, uma natureza terrena, que um dia vai ser transformada, porque o nosso corpo mortal há de ser absorvido pela imortalidade. Mas nós mesmos que somos maus nesse sentido, quando nós vemos uma situação em que há uma covardia, há um crime com requinte de crueldade, que estupram uma criança e decepam alguém, e que são perversos enquanto realizam aquela obra diabólica, a gente se sente mal, dá um embrulho no estômago, a gente se ira, né? A gente passa mal de ver esse tipo de injustiça e de maldade sendo cometida com algumas pessoas. Então, da mesma forma, imagina Deus que é totalmente bom, Deus que é totalmente puro, totalmente santo, o quão mal ele não deve se sentir e o quão irado ele não deve ficar quando ele observa isso. De fato, se Deus não fosse realmente bom, eu vou dizer de uma forma diferente, eu ia dizer que se Deus não fosse realmente bom, ele não deveria punir ninguém. Mas eu vou dizer da seguinte forma, se Deus não tivesse criado o inferno, ou se Deus não julgasse as pessoas e não punisse o mundo, nós poderíamos duvidar da bondade de Deus. Porque a única razão pela qual ele faz o que faz é porque ele é bom. É exatamente por isso que existe essa revolta, esta repulsa, esta ira, esta indignação. E dá pra gente entender através desse paralelo que eu fiz. Se nós, se você, se sente mal quando ouve falar de um crime com caráter, com requinte de crueldade, você vê a maldade humana ali sendo praticada, você fica indignado, aquela ira santa, aquele nojo, aquele embrulho. Então, você deve imaginar como é que Deus não se sente em relação ao mal e ao pecado que ele enxerga no mundo. Porque o fato de eu fazer uma coisa errada e Deus me punir por causa disso, e a punição divina para o meu pecado demonstrar a justiça dele, não me absolve do meu erro. Ah, mas por causa do meu pecado, a justiça de Deus se tornou conhecida. Então, Deus não pode me punir. Seria injusto que ele me punisse, porque, através do meu pecado, eu demonstrei ao mundo a justiça de Deus quando ele me puniu. Paulo faz esse argumento, esse trocadilho, é um argumento retórico, e ele diz, se fosse assim, como é que Deus iria julgar o mundo? Deus vai julgar o mundo expressando a sua ira justamente por causa do pecado do homem. E a Bíblia diz muito claramente, lá em Romanos capítulo 1, como todo mundo sabe, que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, a maldade, aqueles que impedem o fluir da verdade, que detêm a verdade, em troca da injustiça. Então, essa é a razão pela qual a ira de Deus se revela do céu. É interessante observar que Paulo tenha dito que ela vem de cima, do céu, não é debaixo do inferno, ela vem do céu. Então, a ira de Deus tem a sua origem no céu. Ela vem de lá, não é debaixo que ela sobe, é de cima que ela desce. Mas essa questão da doutrina da ira de Deus é uma coisa que eu tenho visto que muitos dos meus colegas de trabalho, muitos dos pregadores que eu conheço, professores e pastores e tudo mais, não entendem muito bem. Muitas vezes, tentando justificar a Deus por causa de algum tipo de punição que possa vir sobre um pecador, as pessoas dizem assim, não, a pessoa cometeu o seu erro, então ela sofre a consequência do seu erro por si mesma. Como se fosse uma espécie de sistema automatizado criado por Deus, em que as pessoas se lascam por elas mesmas, e que Deus não tem nada a ver com isso. Como se Deus fosse aquele vôo, velhinho, gagá, caduco, sentado numa cadeira de rodas, dizendo, ah, menino, se eu tivesse força, eu te pegava. Se eu pudesse, eu te pegava. Mas, na verdade, Deus é aquele que salva e aquele que destrói. Como o Novo Testamento ensina, muito claramente. O problema é que a gente, muitas vezes, tentando justificar Deus por causa de uma doutrina que nós escolhemos, nós elegemos como correta, nós desprezamos versículos muito claros das Escrituras que nos revelariam o caráter de Deus de forma completa. Então, a nossa compreensão sobre Deus é parcial, ela é limitada, e por causa da nossa teologia, que é seletiva. Se nós considerássemos com mais humildade todos os textos do Novo Testamento que falam sobre o caráter de Deus, eu tenho certeza que a gente o entenderia muito melhor. Inclusive, esse aspecto punitivo, vingador da sua ira, e entenderíamos, inclusive, muitas outras questões que, para muitos, é um enigma até hoje, mas, às vezes, por causa de resistência, de orgulho e falta de submissão à Palavra de Deus. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Obrigado.